Meu irmão, minha irmã, muita paz, muita bênção de Deus. Estamos vivendo a sexta-feira maior, sexta-feira santa, na vivência comemorativa da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo para nos libertar, para nos salvar, para nos dar vida. Ele venceu a própria morte através da sua gloriosa ressurreição. Paixão e morte de Jesus nos remete à meditação da nossa própria paixão. A vida é marcada por muitos sofrimentos, por muitas pedras no caminho, pela própria morte. Mas a morte não é ponto final. Nós precisamos dar uma parada dinâmica para considerar o mistério da nossa própria vida. Nós temos uma vida e esta vida é o grande dom que Deus nos dá, que Ele nos concede na sua bondade e misericórdia. Mas esta vida, meu irmão, minha irmã, é vivida em três situações diferentes, que parece até uma mentira, mas é a realidade. A primeira situação é quando estamos no ventre materno, formando-se a pessoa humana. No começo, um pequeno ponto, fomos sendo desenvolvidos. Depois de nove meses, estamos maduros para partir. Até imagino um diálogo nosso com a criancinha no ventre materno. Você não quer sair daí, ir para um mundo que está cheio de gente, de luz, de flor? A criança haveria de responder, não, muito obrigado, estou bem aqui, não está faltando nada. Mas a vida amadurece. E nove meses depois, nossas queridas e amadas mamães nos dão a luz. E agora estamos aqui, no meio da luta, de alegria, de vitórias, de sofrimento. Chega a palavra de Deus e diz, os olhos jamais contemplaram, os ouvidos jamais ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Até dizem que perguntaram às crianças na catequese, quem quer ir para o céu? Todas responderam, eu quero, levantaram a mão. Quem quer ir hoje? Ninguém levantou a mão. Nós não temos pressa, nós nos apegamos, mas sabemos, vamos também conhecer a morte. É o segundo parto, não é o fim da nossa história, não. Quando fechamos os olhos para esta situação presente, o ressuscitado nos toca na fronte e nós ressuscitamos para a vida eterna. Jesus dizia, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que acredita em mim, não morrerá eternamente. Jesus ressuscitou e ele é a certeza de que unidos a ele, nós também haveremos de conhecer a feliz ressurreição. Nesse espírito, vivamos esse dia abençoado da paixão e morte de Jesus Cristo, contemplando com alegria, já, a sua vitória sobre a morte na Páscoa da Ressurreição. Jesus é o vencedor, ressuscitou e está vivo no meio de nós. Uma santa e feliz Páscoa. Jesus é o vencedor, ressuscitou e está vivo no meio de nós.